Aprendeu, menino? Não use droga. Quanto é o nome, menino? Hã? Vitor. 15 anos, Vitor. Você veio com quem hoje, Vitor? A mãe, o pai, irmão. Já comeu alguém, Vitor? Olha o pai do Vitor. Chega, levanta o ovo, pai do Vitor. Olha o pai do Vitor. Já comeu alguém, Vitor? Já? Já? Olha o orgulho do pai, o pai é esse, moleque é foda. Olha lá. Já mesmo, Vitor? Seres humanos? Seres humanos, seres humanos? Hã? Menina ou menino? Oi? Menina? Não, porque hoje está complicado. Não, 15 anos, já comeu uma menina, está vendo aí? Ela, cuidado, mais velha ou mais nova? Mais velha que você? A senhora, seca! Seca! A mãe se levantou, meu Deus! Onde que esse menino... Eu gosto... Ei, não bata nele, não! Deixa o menino ser feliz, cara! Não entendi, minha senhora. A culpa é do irmão? Mas tá bom, cara, deixa o menino curtir a vida! Porra, botou camisinho ou não? Não, 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 não! A senhora se acalma! Segurança! Deixa o menino, deixa o menino... Tá tomando água, a mãe, tá tomando água, a mãe do meu... Não, tem... Isso mesmo, não precisa, não. Ei, minha senhora! Não precisa! Ele tem 15 anos! Se o pau cair, nasce outro! É o Wolverine, esse menino! É o Wolverine! Ei, Vitor! Seca! Então, quantos anos ela tinha? 17? Ah, para! Ele tem 15, 17, porra, para! Sim, tem que ficar feliz! Isso aí, já estourou a fimose mesmo! 15 anos! Eita, nós com 15 anos, menino! Eu com 15 anos, não tinha mulher para comer, não! A gente com 15 anos, comia outros meninos! Ó, o Zingão é meu, o senhor tá igual eu, o senhor tá aí, ó! Ah, mas eu tinha que... Eles tiram... Nós é tudo menino, rapaz! Os meninos, ele pega na minha, o outro, ele pega na minha! O menino, ele diz, pega na minha, o outro pega na minha também! Ele fala, olha, o pipi dele não sai a cabeça para fora! Era os fimosentos, sabe, o menino? Bate para o tamponheta, Vitor! A mãe, a mãe do menino, se acalme! Isso! Só um pouquinho! Hugo! Hugo, por gentileza! Hugo! Produção? Meu produtor deve estar fumando droga! Dá uma água, por favor, uma água! Se eu tenho uma senhora passando mal aqui na plateia... Por favor, uma água sem gás! É sem gás ou com gás? Com gás! É com gás! Ela quer com gás! Com gás! Tem a cachaça? Para esquecer! Não, mas a senhora tem que ficar tranquila, cara! Não pira não, não pira não, não pira não! Fica tranquila, porque... Não... Fala! Que bebê! Como eu falo, meu bebê! Porque o bebê já faz outro bebê, já! Isso! Para essa senhora ali, por favor! Essa aqui, ó! Dá lá para... Olha! Vá-se embora! Esse é o chupa-pomba que é da mais... Beba a agulha! Isso! Isso! Agora, Vitor! Que é para a mãe enlouquecer de vez! Já comeu o cu? Já comeu o cu? Não? A senhora não se importa com as punhetinhas do Vitor, tá? Escuta! E seu marido também bate punheta, seu marido! Agora a senhora não vai olhar mais para ele também? Sim! Você bate punheta, sim! Sim! E não é pensando nela! Quer uma água também agora? Ô, Vitor, você... Rapaz, já calma! O Vitor, nós, quando era criança, também fazia isso! Hoje vocês têm modernidade, cara! Ele lá no Ceará, eu morava nas casas populares! Aí, atrás, as casas populares tinham um pé de caju! Se juntava 15 meninos! Batendo punheta no pé de caju! De tarde! Antes de nós iríamos para a escola, nós passávamos pelo barreiro, aí tinha um pé de caju! Antes de nós iríamos para casa, eram 15 meninos, cada um numa gaia! O pé de caju se tremia todinho, assim, o pé de caju! 15 meninos torrando, descascando! E os velhos da rua falavam, ei! O pé de caju tem assombração! Está se tremendo todinho, o pé de caju! Aí tinha um velho que falava, é, tem mesmo! Ontem eu passei por baixo e ele me cuspiu! O menino torrando! Cara, que péssimo, cara! É que eu acho que hoje em dia as coisas mudam muito! As coisas mudam! Deixa eu... Aqui é o último dos raízes, mano! Tem que criar um menino ruim! Raiz! Mulherzada, os caras de hoje estão frescos, sim ou não? Sim! Aí, ó! Toma! Tão fresco! Você quer ver, tem algum cara solteiro aqui? Cara solteiro, avulso? Caralho, qual é o teu nome, meu velho? Qual é o seu nome? Gabriel! Trabalho aqui, mas você quer ver, Gabriel? É o quê? Trabalho em metalúrgica? Tem tudo dos dedos, tu? Tem tudo dos dedos, né? Tem os 10, né? Está solteiro faz tempo? É teu nome, esqueci teu nome? Tem, tem, tem... Tem tempo, você está solteiro, Gabriel? Qual é? Quanto... Calma! Quanto tempo está solteiro? Ah, tem tempo! Você era casado? Ah, com o noivo! Noivo! E terminou por causa de quê? Ah, com o noivo! Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem... Gente, que plateia é essa, gente? Meu Deus, que plateia péssima! Gabriel, você pegou o xife Teu amigo viu tua mulher te traindo Tua noiva te traindo E chamou teu pai ver Eu adoro a vida dos outros Ei, Gabriel, tu tava aonde? No canavial? No canavial? Meu Deus do céu Ela tava dando dentro do carro no canavial Que rapariga O que que você fez, Gabriel? Agora eu lembrei da música do Moacir Franco Tem fogo no canavial Apaga tudo bem Não, imagina a cena do amigo O que que teu amigo tava fazendo no canavial, Gabriel? Não, imagina a cena do amigo O amigo viu a mulher do Gabriel Pro Gabriel, pro canavial, ele fala Ela chega no vidro e fala E a noiva do Gabriel aqui, ó Rapariga Gabriel, ele Vem ver uma coisa Gabriel, sai de casa Vai no canavial E a mulher tá lá chupando o que? Não era cana, né? Chupando uma cana de carne Tu pegou no fraga, Gabriel Se no fraga Balançando o carro E tu achou que ela tava fazendo o que? Arrumando a suspensão? Aí tu viu Embaçado Eita, tava sufocando Que carro que era? Que carro que era? Um palho Um palho Porra! Porra! Você dá o cu no palho No canavial Essa mulher não te merece, Gabriel Um palumba Passando aqui na frente Ei, Gabriel Escuta, peço Pai, que show maravilhoso Que coisa maravilhosa Ei, Gabriel E aí tu viu a cena Tu conseguiu ver? Ficou nervoso Aí eu chorei Não, você podia quebrar o vidro do carro Chamar a polícia Que isso é atentado ao pudor Você sabe, né? Atentado ao pudor Chama a polícia Fode com eles Mas não Tá lá a mulher dando o cu no carro E tá o Gabriel de fora Ai 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 Não machuque não Por favor Ô, Gabriel Que dó de ser, irmão É o cu no cana de açúcar Não machuque não